Ei, Zack, já ia esquecer da vinheta, vagabundo? O impostor é bravo! É o mano DJ Itova! Solta aquela nova bolada! De banho, ó, queria limpar Tu melhor rouca aquele olhar Indicando que ia dar bom Peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento Acabou o baile Vem pra minha treta que hoje Você já sabe Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar Vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Depois que eu gozar Vou falar tu tirou onda Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Lá, 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 lá Depois que eu gozar Vou falar tu tirou onda E depois que eu gozar Vou falar do Tino Honda Caralho, mano, gente, esse tambor é gostosinho, mané Caralho, porra, a gente quer a visão pegando a bolada da velha De banho, ó, que nem limpa Tu melhor rouca que ele olha Indicando que ia dar bom Peguei a visão, era só esperar Chegou o grande momento Acabou o baile Vem pra minha treta aqui hoje Você já sabe Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Depois que eu gozar Vou falar do Tino Honda Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Depois que eu gozar Vou falar do Tino Honda Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Lá, 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 lá Depois que eu gozar Vou falar do Tino Honda Depois que eu gozar Vou falar do Tirona